A gente vai jogar um mapa criativo aqui da aventura Aldeia da Folha, mano. Que que é isso? Olá, mano! É Aldeia da Folha mesmo, velho! Agora que o Naruto chegou, ó. Você acabou de chegar na Aldeia da Folha. Confira o quadro de tarefas para começar a aventura. Tá, deixa ela terminar de carregar, né? Cadê? Ah! Olá, mano! Os caras fizeram até os personagens ali na... Não, que isso, velho? Os Hokage na pedra, mano. Espere com seus amigos e tire muita foto. Engraçado, cara. Olha lá. Olha os Hokage ali na pedrinha, velho. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Tarefa 1. Pergaminhos do N. Tem que fazer as tarefas ninjas, né? Peraí, começa a tarefa do Naruto. Tarefa iniciada. Entre na residência Hokage. Mano, olha isso! Caraca, velho! Tá, então vamos ver. Ó o Naruto aí, mano! Olha esse Naruto, cara! Ele tá fazendo joinha pra gente. Beleza, então, conversar. Cara, os caras fizeram a parada da Aldeia da Folha, mano. Ei! Cinco pergaminhos especiais foram perdidos pela aldeia. Pode me ajudar a recuperá-los? Eles são assim. Ah, meu. Então tá. Então vamos fazer a tarefa do Naruto aí, coletando pergaminhos especiais pela aldeia. Ó, tem um pergaminho aqui em cima. Já estamos cientes disso. Ou não? É um ramen, velho! Caraca, irmão! Que bizarro. Lógio de... Ó, peguei mais um ramen aí. Mas não é isso que era pra gente pegar. Pra gente pegar pergaminho, mano. Olha essa aldeia da folha, mano. Entrei aqui... Ó, tem um pergaminho aqui. Entrei como quem não quer nada, assim. Papaca, tchau. Tô abismado. É o primeiro pergaminho. Encontramos o primeiro, mano. Tem que achar mais quatro, hein? Boa. Botamos o segundo pergaminho, mano. Cara, olha só. Aqui dá pra ver a montanha direitinho, ó. Que da hora, bicho. Ó lá. Dá pra ir como grande ninja que a gente... Nossa. O fracasso, meu Deus. Outro pergaminho, outro pergaminho. Ah lá, terceiro pergaminho, mano. Ah lá, velho. Olha. O cara construiu o negocinho todo... Encontramos todos os pergaminhos? Fala aí, Narutão. Grande Hokage, ó. Ó. Reunião aqui narutística. Obrigado pela ajuda. Como recompensa, você pode ficar com um dos pergaminhos. Vai pra sala de recompensas, conferir. Hum... Onde é que é a sala da recompensa? Sala de recompensa ali, ó. Caraca, mó grandão ali, ó. Recompensa, sala. Tá em português a parada, né? Ali, ó. Os caras botaram a fotinha da tela de carregamento do Naruto, mano. Sala de recompensa. Recompensa do Kakashi e a Sakura do Naruto. Acho que a gente pegou a do Naruto. O que é isso aqui? Um ramen. Recompensa do Naruto. Abra o pergaminho. A jornada do Naruto começou nessa aldeia. Ele compartilhou muitas aventuras com seus amigos e salvou a aldeia mais de uma vez. Hum... Mano, então a gente vai ver um pouco da história do Naruto, será? Vamos ver. Concluiu a tarefa do Naruto pra acessar. Então a gente acessou... Ah, a casa do Naruto, mano. Não é a casa dele? Não dá pra entrar na casa do Naruto, mano. Olha só. Então a gente fez a tarefa do Naruto. A gente conseguiu entrar aqui no quintal do Naruto. Bom saber. Temos acesso aí à casa do Naruto agora. E tem um pouquinho da história dele. Tem um pouco da fotinha dele ali. Olha, os caras botaram a fotinha do Naruto aqui, velho. Que legal. Olha essa foto. O Kakashi sentado ali. Quer dizer, eu sentado ali. A deusa Sakura em pé aqui. E Naruto no seu começo de carreira. Vamos fazer tarefa de outros personagens então, mano. No mapa a gente pode ver ali, ó. Sasuke. Então vamos lá. Olha ali, ó. Ele tá ali parado. E aí, Sasuke? Beleza? Olha lá. Ele tá bravo, cara. Nem um pouco empolgado como o Naruto fazendo joinha. Vamos conversar com o Sasuke. Geralmente estou fora da aldeia em missão. Tem um trabalho pra você quando puder. Terminamos então a tarefa 1. Pega milhos do Naruto. Treinamento do Kakashi. Vamos começar a tarefa aqui, ó. Tarefa iniciada do Kakashi. Então provavelmente a gente tem que ir lá falar com o próprio Manu Kakashi. Começa a tarefa no mural de tarefa e depois você acha o NPC pra trocar ideia. O Kakashi, coitado, ele fica ali fazendo o gesto pra todo mundo que vem conversar com ele, mano. E aí, Kakashi? Ei! O Naruto quer que eu treine você. Ataque esses bonecos de treino para praticar os seus golpes. Tá, mas com o quê? O que eu preciso usar pra ele? Tá. Use pra atingir os alvos. Então os caras estão pegando a granada aqui. Vamos jogar essas granadas aí. Pega lá. Um, dois, três. Olha os caras me jogando o negócio, cara. Parece que eu tô cheio de tinta agora. Não vai ficar dando respawn aqui. E aí? Quantas eu tenho que atingir? Deve avisar, né? Qual aquele alvo ali? Vamos lá, gente. Todo mundo junto aqui. Tá todo mundo fazendo as tarefas do Kakashi. Quantas vezes eu tenho que bater, mano? Vamos procurar os outros alvos, então, que aparentemente tem vários. Vou tentar mirar daqui, hein? Ah, acertamos. Valeu, valeu. Então vamos procurar a seta. Tem mais um ali em cima. Bom que a seta vai indicando. Vamos jogar ali, então. Ah, acertamos. Valeu. E agora? Volte no Kakashi. Acertamos os alvos todos, então. Vamos lá falar com o Kakashi, mano. E aí, Kakashi? Tudo bem, cara? Tá cansado de fazer joinha, setinha, não? Ótima técnica. O Dê vai ficar mais segura com você aqui. Obrigado. E agora? Será que ele vai mandar um pergaminho? Será que rolou? Não tenho mais nada para ensinar a você. Você está forte. Boa sorte por aí. Vamos na sala de recompensa ver se tá aqui, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Recompensa do Kakashi. Abre o pergaminho. Ô, mano. Olha lá. Que isso? O prato favorito do Naruto é o ramen Isshira. Como uma tigela, duas, três, a loja do ramen fica na Praça Central. Olha eles comendo aí, mano. É um dos meus pratos favoritos também. Isso é uma das mais gostosas. Quem nunca comeu ramen, experimente. E outra curiosidade. Ramen ou lamen, tanto faz a pronúncia. Beleza? Porque até onde eu sei, isso veio de um professor de japonês. O japonês não distingue as pronúncias de R e L. Pra ele é a mesma coisa, não é igual a gente. Então, se você pronunciar ramen ou lamen, tá suave, Naná. Vamos lá, voltamos então pra aldeia. A reconstrução da aldeia aconteceu. E agora a gente vai pra outra tarefa, mano. É a aldeia da folha. Dá pra jogar futebol na aldeia da folha. Futebol na aldeia da folha. Tarefa três. Auxílio da Sakura. Agora a gente vai encontrar o personagem mais forte do Naruto. Eu não sei nem se eu tenho roupa pra isso. Ela aí, ó. Cheia da pomposidade. A pose da campeã. Maravilha. Vamos conversar com ela. Os suprimentos médicos estão prontos para entrega. Explore a aldeia e os de Cebuá. Me encontre quando terminar. Então a gente vai ter que ir. Cadê os suprimentos? Será que a gente tem que carregar algum item? Vamos só tentar visitar o local aqui, ó. Aqui, por exemplo, na casa dessa pessoa. Entregue o suprimento médico. Toma aí, já. Suprimento entregue. Beleza. Vamos ver se fica em vermelho aqui as paradas. Ou a gente pode ver as setinhas amarelas ali também, ó. Então vamos chegar lá. Pra gente poder botar aqui, ó. Cantinho no livro, cara. Que engraçado, mano. Entregue o suprimento aí. Beleza, agora o terceiro... Onde será que encontramos ele? Ali, 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 ali. Ó, tem lugar pra caramba pra visitar, mano. Aqui. Boa, entregamos o suprimento. Ah, entregamos todos. Então vamos falar com ela. São só três. Beleza. Sakura, eu fiz o que você mandou. Você é demais. Valeu pela ajuda. Obrigado. Vamos ver, então, o presente da Sakura, cara. Sola de recompensas. Sakura. Companheiros da equipe 7 do Naruto treinaram juntos pra ficar mais fortes e concluíram muitas missões que ajudaram a aldeia. Olha eles aí, mano. Sakura, claramente, levando toda a glória, né? Porque ela é a mais forte. Naruto e o Sasuke ali. E o Kakashi atrás. E o brilho da Sakura. Beleza. Onde está? Que lugar é esse aqui, mano? Ó lá, ó. Tem a pokebola do Zuchiha. Beleza. Maravilha. Show de bola. Onde é que é isso aqui? Vamos agora pro mural pra ver qual é a próxima tarefa. Eu acho que deve ser o Sasuke, né? Ali, ó. Tarefa 4, missão do Sasuke. Aí. Mira nela. Começa a tarefa do Sasuke. Beleza. Agora a gente tem que ir até o Sasuke que agora ele vai responder a gente. Parabéns pra mim que peguei o caminho errado. Aí. Sasuke. Beleza. Estou atrás de um espião na aldeia. Pode me ajudar a encontrar pistas? Marque-as pela aldeia quando encontrá-las. Hum. Vamos ter que encontrar pistas pro Sasuke, então. E vamos ter que descobrir aonde que a gente vai. Será que esse também mostra pra gente através das setas? Ah. Pista. Então é seta sim, mas é seta azul dessa vez, ó. Tem uma pista aqui. Vamos marcar as roupas rasgadas. Encontramos a primeira pista do meliante. Quem será? Olha o que é isso aqui, mano. Foguinho. Tá. Tem o peixinho aqui também. Ó. Vamos procurar, então. A primeira pista já foi marcada. Show. Já marcamos. Então temos que andar até chegar perto da próxima pista. Pra gente poder localizar ela no mapa. E pronto. Tem um vermelhinho ali no canto. Não é um player. Mas tem uma pista aqui, ó. Bem aqui. Beleza. Foi bom a gente ter vindo pra cá. Jogo recém-jogado. Então teve um cara que jogou um jogo de damas ali também. Que grande mistério é esse, cara? Quem será o impostor na ilha? Quer dizer, na cidade aí da aldeia da folha, mano. A segunda pista tá ali. E a terceira pista tá aqui, ó. Tá bem um livrinho, ó. Marca o livro roubado. Maravilha. Encontramos uma pista. Será que tem que encontrar todas as pistas? Não. São três pistas. Então, beleza. Vamos falar com o Sasuke ali agora. Fala aí, mano. Sasuke, beleza, meu irmão? Vamos lá. Pra onde você vai levar? Ah, o cara ainda manda um inglês aqui. Sasuke é o bilíngue da parada, né? I'll stick around a while longer in case something happens. Beleza então, Sasuke. Tá humilhando a galera aí. Pessoal. Chegarou mandando um inglês aí. Ele disse que vai ficar mais um pouquinho se alguma coisa acontecer pra poder proteger a ilha. Sasuke, grande bilíngue aí. Vamos pegar as recompensas do Sasuke aqui então. A gente pegou a da Sakura? Pegou, né? Porém, vamos abrir a do Sasuke aqui, ó. Oh! Olha onde a gente veio, mano. Na cachoeira do Hashirama e do Madara. Que é um local imponente, né? Porque mostra... Cara, que bonito, né, velho? Olha. Os caras fizeram a cachoeira deles. Que é um local que faz sentido aí pra caramba no Naruto. E o local, se não me engano, da batalha... Da batalha totalmente desnecessária do final, né? Houve um tempo sombrio em que Naruto e seu rival Sasuke lutaram pelo destino da Aldeia da Folha. Depois do combate, eles resolveram ser amigos e trabalhar juntos. Foi uma luta completamente evitável, inclusive, né? E aí teve aqui a luta deles. E a gente tem essa história no Naruto Ultimate Ninja Storm, que a gente jogou aqui no canal. Massa. Agora a tarefa secreta, a quarta e última tarefa. Quinta e última tarefa, né? Concluiu quatro tarefas pra desbloquear. Vamos à tarefa bônus. Eu não sei de quem que é. É o Naruto de novo, mano. Vamos conversar com ele aqui então. Grande Hokage desse local. Cadê? Naruto, é você, mano? Fala aí. You have really helped me out around the village. Here's a special gift as a sign of my appreciation. Então, o Naruto também virou bilingue, mano. Aceitaram a oferta do Naruto. Obrigado. Vamos lá. Vai, Naruto. Que isso? O chakra do Kurama, mano. Que da hora. Olha isso. A prisão do Kurama, mano. Naruto tá dando o chakra do Kurama assim pra todo mundo, né? Beleza. Então, temos aqui, ó. Naruto e Kurama estão ligados. Eles compartilham o chakra, o seu poder, e são para sempre conectados. Converse com a nove caudas para receber o presente de um grande poder. Olha aí, ó. Kurama. O que faz total sentido aqui pra dentro do Fortnite, né? Vamos aceitar o chakra de Kyuubi e ficar mais forte do que o Batman. Vai lá. Olha o Kurama, mano. Meia hora pra aceitar o chakra, mas tá tudo bem. Vai lá. Nossa, agora estamos brilhando, cara. E aí, Narutão? Valeu por ajudar a aldeia. Você é ninja de verdade. Tô certo. Tô certo demais, mano. Olha lá. Agora a gente tá brilhando porque a gente concluiu todas as tarefas do quadro de tarefas, inclusive a tarefa secreta. E tudo isso foi feito para que a gente conseguisse o chakra da Kurama. Que massa. E agora? O que tem aqui? Tem um grande ramen e não tem mais recompensa. Legal, velho. Massa. Né? Você vai para as áreas novas e interage aqui. Acho que a gente zerou o mapa do Naruto. Um mapa aí comemorativo para a galera que é super fã. E achei muito da hora essa pedra aqui, cara. Os caras recriarem a pedra e recriarem um pedaço da aldeia da folha. O que vocês acharam, galera? Gostaram? Comenta aí, comenta aí, comenta aí.